Leva tempo, mas o tempo leva a raiz Sobressaia, saia da inércia a raiz Se eleva, observa, vira a página Sem um minuto, minha saudade virou raiva Leva tempo... Aquele silêncio pra ajudar a gente sempre, tá ligado? Joga o ombro da acampada! Vem! Quer trap? Vem! 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 Quero ver matar ela! 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 Oh mano, tá na casa... Silêncio! Ei... Quem não botar a mão pro alto, daqui a pouco Tá engravidando. Eu tô botando minha autoestima pro alto Porque daqui a pouco minha sobrinha tá chegando! Eu tenho que ganhar nessa merda pra fazer ela virar uma patrícia Porque eu já sofri demais e eu sei o que é ser sofrida na vida Você sabe o que é ser sofrida na vida? Foda-se, eu não tenho nada a ver Porque todo mundo passa por sofrimento aqui nesse proceder Sinceramente, meu mano, falar disso aí nem me incomoda Eu também já morei na rua e não tô jogando isso na cara na roda Eu te mostro na minha cara, eu te mostro no dia a dia Você pode não ter jogado na minha cara Mas agora te faltou empatia Porque independente das dores, o que você vai falar, o que você vai ouvir Você tem que ter humildade e saber que você é uma MC Disso eu sei porque eu tô aqui Você sabe que eu sou MC e eu tô aqui te batendo Se eu não fosse MC, eu não estaria na roda me desenvolvendo E outra coisa, parceira, você falou até de empatia Muito bonitinho pra câmera, mas na rua é só hipocrisia Não é hipocrisia Não é pra câmera, não respeita a minha solitude Pra tu ser MC, sobra rima, falta atitude Porque isso não é só rima e o rap é compromisso Me diz aí o que tu tem feito pros teus irmãos Tu esquece do teu serviço? Não, eu não esqueço do meu serviço, mina Cê sabe que isso não é bem assim O que eu tenho feito pelas minhas irmãs da quebrada Eu sou a primeira do ranking Você entende que isso consome? Uma mulher é a primeira no ranking Embaixo de mim só tem homem De título ou folhinha Você tem que dar um incentivo Você não precisa só ter pontuação Você precisa fazer sua improvisação E falar que elas também podem Isso é capacitação Realmente é capacitação Só que eu acho que cê não entendeu Porque o fato de eu tá lá em cima Inspira outras mina Você se fodeu Mas você sabe o que é isso? Aqui no fim O fato de eu tá lá em cima Já é a motivação Pela se inspirar em mim Parulho pra essa batalha, família Parulho pra cima de Ariel Ariel 1x0, mas nada está perdido Ah moleque, é só os malandreados Vem, vem, vem Faz a pose Olha o flash Mota essa mina do trap Mota essa mina do trap Vem, vem Faz a pose Olha o flash Mota essa mina do trap Mota essa mina do trap E aí, e aí, e aí E aí, e aí Tá bom Então demorou que a... Oh Vou começar de novo Então demorou que agora Eu vou chegando Encaixando no beat Na improvisação Sinceramente menina Cê falou que eu não sou empática Isso é papo de cuzão Porque sinceramente menina Você não entende qual que é a fita Eu sou empática Mas eu não faço isso só na batalha Eu faço na minha vida Você faz isso na vida Mas parece que você não fez Você chegou aqui E não respeitou Quando eu falei Me dá minha dor na minha vez Então você fica calada E você aprende a respeitar Porque antes de você ser MC Você tem que aprender A ser um ser humano melhor no que há Ser humano melhor no que há Só que sinceramente Você tá vindo pra cima E você tá pagando É muito de pá E outra coisa menina Agora você virou um malgóis Você falou que eu não respeitei sua vez Quando foi que eu falei Por cima da sua voz? Agora a Cadu te mostra Porque ela é brava Vem falar da minha postura Isso não é minha marra Presta atenção Postura não é marrar na rima É postura e conduta Tem que seguir na disciplina E eu sigo na minha disciplina Porque no beat de tempo Eu tô na moral Você fala muito de postura Vai sair daqui Sem sua coluna Cervical Porque você vai te pedir Se você precisar Pra tomar uma lição Você tá muito folgada E eu tô quietinha Na minha Na improvisação Você veio falar Que eu vou ficar sem coluna Nessa roda Só que não importa Porque o hip hop Não me acomoda Eu vou tá andando mesmo Que o meu corpo fique aqui Porque a minha alma é leve E ela voa como free Ela voa como free Tudo bem Você mano se fudeu Sinceramente Você mandou um free Que aqui Ninguém entendeu Olha só como ela Vem cantando na levada Achando que ela é toda pá Volta pra casa Vai fazer uma aula Menina vai se afinar É a última É a última Ó Ó Vai voltar Só Ei Ei Outra no meio Fica no meio Desculpa Nada Relaxa Só Você falou pra eu ir pra casa E ter uma aula de canto Eu não preciso que me entenda Eu falo na língua dos anjos E quem entende É quem sente É quem bate de frente Só quem tá na disciplina Pelo rap consciente Barulho pra essa batalha Família Sério Daquele jeito Daquele pique Barulho pra cima De Areuzinho Barulho pra cima De Catu Muito barulho Pra Catu Você vai falar um negócio? Rapidinho Galera Parabéns por essa edição É muito difícil A gente ter um espaço Pra as minas falarem Tá ligado? É muito bonito ver o que a aldeia Tá fazendo hoje Mas vamos valorizar as nossas minas Independente de edição especial Certo? Mano Incentiva aquela mina Da tua quebrada Traz a mina da tua quebrada Não só em edição de dupla Tá ligado? E segue lá o Coliseu Que nós é o brabo Mais o tempo Mais o tempo leva Sobressaia Saia da inércia Se eleva Observa Vira a página Sem um minuto Minha saudade Virou raiva Leva tempo Mais o tempo Leva Sobressaia Saia da inércia Se eleva Observa Vira a página 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 Vira a página